Boa galera, sou o Emerson Guimarães, faixa preta aqui na The House. A gente vai estar mostrando uma raspagem lá, partindo da entrada do berimbolo, tá? Então, meu adversário vai estar com o joelho no chão, só com uma perna posturada, tá? Vai estar sentado aqui no meu ganchinho. Eu não tenho espaço para trabalhar a movimentação, então para mim criar esse espaço, eu vou esticando as minhas pernas, que eu vou começar a afastar ele lá, e vai estar aumentando o meu espaço, então eu venho esticando as pernas lá. Só que quando eu vou fazer o movimento de entrada do berimbolo, ele para se defender vai começar a se jogar mais para trás ainda, tá? Então eu faço a primeira entrada lá, ele começou a afastar muito, o que eu vou fazer? Eu estou conseguindo buscar, eu vou voltar. Quando eu voltar, eu já volto ganhando a perna, tá? Subindo, trago o tronco dele em direção, raspando lá. Tá? Então mais uma vez. Tá sentado aqui no meu ganchinho, tá bem em cima de mim, não tenho espaço para fazer a movimentação, então eu afasto ele com as minhas duas pernas, tá? Direciono ele lá com as minhas duas pernas. Vou fazer o movimento de entrada lá do berimbolo, só que o meu adversário para se defender, ele vai começar a afastar de mim, vai começar a se posicionar mais para longe. Então eu vou fazer a entrada lá, eu não consigo buscar ele, ele está muito longe de mim, eu vou voltar ganhando a perna, tá? Então eu volto ganhando a perna, tá? Venho subindo, trago o tronco dele para frente, tá? Em direção ao chão, para concluir lá a raspagem, tá? Tá? Então mais uma vez. Tá sentado aqui em cima do meu ganchinho, preciso criar o espaço para entrar, então eu vou esticando as minhas pernas, só que quando eu vou trabalhar lá a entrada, meu adversário para se defender, ele vai afastar de mim, e eu não vou conseguir buscar ele, tá? Então, ele se afastou muito de mim, não estou conseguindo trazer ele, não estou conseguindo trazer ele, eu vou voltar ganhando a perna. Voltei ganhando a perna, agora minha mão por cima do ombro, vou trazer o tronco, tá? Enterrando ele lá no chão, atrava o tronco, venho enterrando e ganhando lá, concluindo a raspagem. É isso aí, galera, espero que tenha gostado, curte aí, comenta, compartilha, e doos!